Música Olá, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e nesse bloco nós vamos estar orando pelos seus pedidos por aquelas pessoas que ligaram para o Disque Paz e deixaram um pedido de oração crendo que o Senhor iria, vai abençoar sua vida, abençoar sua família que ele vai tirar do caminho de Emmaus, esse caminho de fracasso o que nós hoje meditamos, saindo do caminho do fracasso o caminho de Emmaus significou um caminho de derrota para aqueles dois discípulos de Jesus mas Jesus estava com eles a todo momento Jesus apareceu e transformou aquele momento de fracasso, de derrota numa vida vitoriosa Jesus mostrou para eles que com eles eles teriam uma vida de vitória Amém? E algumas pessoas nos ligaram e deixaram seus pedidos nós vamos estar lendo a Cristina de Manaus, ela pede oração pela sua vida espiritual e pela sua família a Valda, ela pede oração pela Rosângela e pela Camila elas estão enfermas em nome de Jesus, Valda eu creio que o Senhor está nesse momento tocando na vida da Rosângela e na vida da Camila e tirando ela dessa vida de fracasso, de enfermidade e dando vida ao seu corpo temos também a Edna aqui de Manaus ela pede oração pela sua saúde ela pede oração para que Deus ele abra uma porta de emprego para que Deus transforme a sua vida também tem a Norma de Lucena ela aqui de Manaus ela pede oração pelo Samuel para que ele volte para o caminho do Senhor oh, aleluia creia, Norma que o Senhor está tirando a vida do Samuel do caminho de derrota e está trazendo para o caminho da bênção que é o caminho do Senhor Jesus que é o caminho da vida tem também a Luísa ela também é de Manaus ela pede oração pela sua família ela pede que o Senhor restaure todo o seu lar e os tire dessa vida de derrota que o Senhor possa ouvir neste dia a oração a nossa oração, a sua oração também tem o Fabrício ele pede oração pela sua vida espiritual por porta de emprego pela sua carteira B, ele precisa tirar sua carteira para arrumar um emprego de operador de máquina Fabrício, em nome de Jesus receba essa carteira eu já creio que você já está com essa carteira nas suas mãos pela fé tem também a Sônia ela é lá do Rio de Janeiro ela pede oração para que Deus salve e liberte o seu filho Daniel ele está nas drogas e precisando de uma libertação precisando de uma restauração Sônia, que o seu filho Daniel ele possa ser liberto desse caminho das drogas desse caminho de destruição desse caminho que leva à morte em nome de Jesus tem também a Maria Batista ela é daqui de Manaus ela também pede oração pela sua saúde ela pede oração pela sua libertação pela vida dos seus filhos Newton, Antônio, Manuel e Cristina ela crê que o Senhor vai libertar a sua família eu também creio Sônia Maria Batista em nome de Jesus tem também a Edna ela é daqui de Manaus ela pede oração por sua vida porque ela não tem paz Edna, em nome de Jesus receba a paz do nosso Senhor Jesus na sua vida tem também a Ana Paula ela é lá do Rio de Janeiro ela pede restauração pela sua família pela sua casa e também tem uma irmã lá daqui do Amazonas da Cidade Nova ela pede oração pela sua filha por toda a sua família depois ela está com o nódulo nos seios vamos orar junto nesse momento tivemos muitos pedidos mas o Senhor Ele vê cada um amém? vamos orar fecha os seus olhos em nome de Jesus Pai nós te agradecemos Senhor pela mensagem que foi ministrada nesse dia Pai sobre saindo do caminho do fracasso Pai, são muitas vidas aqui vidas Pai que se encontram no caminho das drogas no caminho Senhor da destruição no caminho da enfermidade no caminho Senhor do divórcio no caminho do desemprego no caminho Senhor da tristeza da decepção da falta de conhecimento da sua escritura oh Senhor eu te peço nesse momento Espírito Santo de Deus que o Senhor possa tocar em cada vida e traz de volta Senhor essas pessoas que estão fora do seu caminho pessoas que estão longe Senhor do seu caminho Pai, eu ministro o caminho de bênção o caminho da libertação da salvação da cura da restauração eu declaro Senhor que cada família Senhor entrará pelo caminho da bênção e viverá as tuas promessas viverá os teus desígnios viverá os teus princípios Senhor viverá sem o cumprimento da tua palavra das tuas promessas em nome de Jesus Pai nós declaramos nesse momento vidas curadas saradas transformadas libertas pelo nome de Jesus pelo nome que está sobre todo nome pelo nome que está acima de todo nome o nome de Jesus Cristo o Senhor o que liberta o que cura o que salva o que vem até nós o que está com os braços erguidos o que está com os braços abertos que as mãos estão estendidas para nos abençoar e para trazer sobre nós a vida em nome de Jesus Pai em nome de Jesus estamos terminando com o programa Abrindo a Bíblia foi um prazer estar com você e se Deus permitir nós voltaremos com o próximo programa Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim